Aqui no nosso parque de dinossauros já temos diversos tipos, como por exemplo os brachiosauros, os tricerátopos e até mesmo espécies aquáticas. Porém, eu sinceramente acho que faltam muitos dinossauros pra gente deixar esse parque completão. E pensando nisso, hoje eu tenho 24 horas pra simplesmente conseguir 24 espécies de dinossauros diferentes. E pra começar com o pé direito, vamos entrar aqui na nossa casinha, porque eu tenho que começar a fazer os nossos dinossauros. E pelo visto, já estão utilizando aqui um analyzer, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui na nossa mesa do Project E alguns cultivators, porque hoje eu vou precisar de muitos. Eu vou pegar 12. Fora isso também, é óbvio que eu vou precisar desse biogu, que é o item necessário pra fazer os dinossauros. E agora eu vou selecionar 12 tipos de dinossauros diferentes daqui. Prontinho, todos os dinossauros já estão aqui na minha mão, eu já peguei todos eles e chegou a hora da gente começar a colocar eles nos analyzers. E eu decidi que eu vou colocar os analyzers lá naquela área do aquário que a gente tinha feito. Que inclusive, eu dei uma mudada aqui, adicionando um caminho aqui pra lateral. Onde eu quero futuramente fazer o local onde vai ficar esse dinossauro aqui, cara. O mosassauro. Bom, de qualquer forma, vou posicionar aqui todos os 12 analyzers. E agora começar a tacar biogu aqui dentro e já jogar também um DNA de dinossauro pra começar a ser feito, mano. Isso aqui vai ser demais. E olha só, cara, já foram colocados todos os dinossauros aqui nos analyzers. E agora, basicamente, eu tenho que esperar até todos ficarem prontos. E assim, eu vou começar a fazer jaulas. Pra ser honesto, como vai demorar um pouquinho pra todos os DNAs virarem um dinossauro em si, eu vou começar a fazer as jaulas. E eu vou começar fazendo a do mosassauro, que eu quero fazer exatamente aqui. E pra mim fazer essa jaula, basicamente, eu vou precisar meio que fechar essa região aqui com vidro, cara. Pra não deixar o nosso mosassauro fugir pro mar. Então, vamos começar a pegar os recursos. O bom é que temos nossa mesa de EMC aqui e dá pra gente pegar muito vidro, cara. E vai ser basicamente vidro que eu vou usar. Inclusive, deixa eu pegar também um pouco de pedra aqui dessa Cobol Stone. Porque basicamente é isso que eu preciso e também esse marble. Inclusive, ter esse negocinho do teesel na mão é sempre bem útil nas construções. Então, eu vou ficar com isso também. Simbora, meu parceiro. Tá na hora de começar a construir. Oh, não! Já deu falha em um deles! Nossa, deu falha em dois! Tá, é bom eu pegar minha mesa lá do Project E, cara. Já cheguei aqui, cara. E eu tô bem triste que os nossos analyzers quebraram. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos só fazer outros dois analyzers e colocar eles pra trabalhar de novo, né? Infelizmente, vai recomeçar aqui a fazer toda essa paradinha do dinossauro. Mas, que seja, o importante é ele ficar pronto. Inclusive, cara, onde que foram parar aquelas falhas? Será que elas desespawnaram? Acho que sim. Bom, enfim, tudo bem. Deixa eu começar a fazer a construção. A minha ideia, basicamente, é fechar tudo isso aqui, cara. Eu acho que não vai ser tão difícil, porque eu tenho muito vidro, como dá pra perceber. Então simbora, vamos fechar aqui, ligando até aquela outra parte. É isso aí, eu finalmente terminei aqui, cara. Fiz uma passagem que impeça o nosso dinossauro de fugir, né? E ele vai ficar exatamente aqui, dentro dessa bacia inteira de água. Mas, pelo visto, deu mais um errado, cara. Meu Deus. Alô, Sossauro. Tá bom, né? Já vamos colocar outro pra fazer aqui no lugar. Mas, em compensação, se liga no que tá pronto. O nosso Mosasauro. E agora, a gente já pode colocar ele no nosso mundo. Eu acho que eu vou colocar ele logo, de uma vez, aqui no local onde ele vai ficar. Deixa eu ver aqui certinho. Tá, não tem jeito dele fugir, né? Eu acho. Eu vou só garantir fechando esse lugar. Se bem que interessante mesmo seria fechar aqui embaixo da ponte. Pra não ter chance dele ir pra aquele lado. Então, vamos fechar aqui tudo. E agora, tá na hora de fazer o nosso primeiro dinozinho nascer. Tá lá, moleque. Olha isso aqui, que coisa bonita. Esse bicho vai ficar gigante daqui a uns tempos, hein, mano. Ele acabou de nascer e ele já tá desse tamanho. Ainda bem que eu fechei ali, porque ele já tentou fugir, cara. O amigão não é pra você fugir, não. Inclusive, deixa eu dar uma olhada no nosso Dinopad. O que que ele come? Tá, é carne. Ele só come coisa carnívora. Ele é agressivo e é um macho. Beleza. Já que ele só come coisa carnívora, vamos vir aqui e pegar um feeder. Inclusive, vou pegar dois. E vamos pegar bastante carne pra gente poder abastecer o nosso feeder. Coloca aqui o nosso feederzão. E coloca comida pro nosso Mosasauro vir comer quando ele quiser. Inclusive, eu vou colocar... Meu Deus, olha onde o nosso Mosasauro tá. Tá lá embaixo. Ele tá explorando tudo, cara. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o outro feeder bem aqui, no meio do mar. Ele vai ficar exatamente aqui. Boa. Mas uma coisa que seria muito bom eu colocar é esse negocinho do Bubble. Eu vou pegar já uns quatro de uma vez, que tá bom. E vou pegar quatro blocos de Headstone também. Porque esse aqui vai ser importante pra gente poder ativar o Bubble. Então, vamos descer aqui embaixo da água. Acho que aqui mesmo tá bom. Coloca uma Headstone e um negócio de Bubble. E já era. Agora o nosso Dinossauro tem um brinquedo. Eu vou espalhar esses outros três agora aqui em toda essa região. Tipo, um aqui, mais um aqui. Coloca. Boa. E o último eu vou colocar aqui onde tá o nosso Mosasauro, mano. Coloca aqui assim. Boa. Com isso, a nossa jaula aqui do primeiro Dinossauro tá quase que 100% pronta. Só falta eu fazer uma arquibancada aqui, que eu vou fazer ela muito rápido, mano. E com a arquibancada pronta, finalmente finalizamos a nossa primeira jaula de Dinossauro. A arquibancada eu fiz bem simplesinha, mas ficou legal, cara. Eu gostei e dá pra ver tranquilamente aqui toda a região do nosso Mosasauro. E ele tá ali embaixo, ó, se divertindo. Bom, enfim, tá na hora da gente começar a fazer o nosso próximo Dinossauro. Afinal, fizemos apenas um até agora. E o próximo vai ser um Diplocalus. Diplocalus, é, acho que é isso. Aparentemente, ele é um Dinossauro Aquático. Então, acho que eu vou aproveitar essa região aqui do Aquário e já vou colocar ele aqui mesmo. Eu só preciso confirmar com a nossa Dinopédia se os nossos dinossauros que estão aqui não são territoriais, mano. Ou se, na verdade, até mesmo esse aqui que eu quero colocar seja territorial, senão eles vão tudo se atacar. Eu fiz um Mini Aquário aqui só pra gente poder fazer o teste. Ó, invoquei ele aqui e, mano, ele é minúsculo. Eu duvido que esse bichinho seja territorial, mano. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui na nossa Dinopédia. E ele é agressivo, é uma fêmea, mano. Eu acho que ele não vai ficar agressivo com outro Dinossauro Aquático. Acho que dá pra deixar ele junto lá daqueles outros. Talvez, mais pra frente, eu vou ter que aumentar o tamanho do nosso Aquário, né, mano? Eu acho que vai ser necessário. Mas, por enquanto, eu acho que talvez dê pra deixar eles juntos, tá? Deixa eu abrir ali. Pega o nosso dinozinho aqui. E vamos lá, amigão. Vou te tacar lá dentro da água. E ninguém tem que fugir, não. Sem fugir. Sem nenhum Dinossauro fugir. Vai pra dentro. Isso. Ai, meu Deus. Já tô me atacando. O que que é isso, cara? O que que aconteceu? O meu Dinossauro começou a me atacar, cara. O que é isso? Cara, acabei de voltar aqui. Eu acho que o nosso Dinossauro ficou bravo, que eu trouxe outro pra ficar aqui com eles, mano. E ele derrotou o outro. E ainda me derrotou esse pilantra, cara. Meu Deus. Tá, vou colocar ele de volta aqui no Aquário dele. E esse dinozinho que eu tinha feito, cara, não contou, porque ele foi derrotado. Tá, coloquei ele aqui de volta e fechei. Ô, esse carinha aqui, ele só tem cara de bonzinho. Ele é muito do mal, mano. Ele me derrotou na cara dura. Acho que aprendi uma lição com isso. Eu não posso juntar mais nenhum Dinossauro com aquele ali, cara. Enfim, vamos pro próximo. Dryossauros. Tá bom. Vamos ver como que é esse Dinossauro aqui. Eu vou colocar ele em uma das jaulas provisórias do Goten. Tá, pelo visto ele é um ovo, então ele já tá aqui com a tocha e ele vai chocar daqui a pouco. Nesse meio tempo, já vamos pro próximo. Sitipate. Beleza. Já vou colocar ele pra ir nascendo bem aqui do lado desse primeiro, cara. Coloca aqui e já vai uma tochinha pro ovo começar a esquentar. Temos aqui também um Diploducos. E eu já vou colocar o nosso ovinho aqui direto pra nascer. Boa, mano. E uma coisa que eu fiz foi construir várias dessas jaulas, porque vai ser importante. Eu vou colocar todos os nossos dinossauros pra nascerem e depois começar a construção das suas jaulas. Vai saber que esses bichos ficam gigantes. Então vamos fazer o seguinte. Já vamos pegar todos os nossos dinossauros aqui dos nossos cultivators. Pra gente já fazer eles começarem a nascer logo. Começando com esse primeiro Meganeura. Meu Deus, que barulho foi esse? O que esse bicho é? Ele é totalmente carnívoro, mano. Então é bom eu colocar aqui um negócio pra ele comer. Pega um feeder e coloca aqui pro nosso bichinho poder ficar comendo à vontade. Boa. Agora já vamos colocar os nossos outros dinos pra nascerem aqui também. Já vem aqui mais um. Outro. Coloca mais um aqui. E caraca, mano. Eu tenho mais um monte de ovo de dinossauro pra colocar ainda. O bom é que eu já fiz várias dessas jaulas aqui preparado pra esse momento, né? Então, simbora. Coloca aqui mais um. E o último que falta é esse aqui. Que pelo que parece, assim que eu colocar ele, ele já vai nascer instantâneo. E ele parece ser aquático, mano. Onde será que eu devo colocar esse bicho? Será que eu tento mais uma vez nesse aquário aqui, cara? Se eu colocar ele pra nascer aqui direto, talvez não dê tão ruim, mano. Tá, então vamos pegar aqui e coloca ele pra nascer, mano. Calma, deixa eu só sair aqui da água. Coloquei, coloquei. E espero que os bichos não ataquem ele, mano. Por favor, que não ataque. E olhando aqui de fora, pelo visto, não atacaram. E ele tá ali, ó. Correndinho, mano. Será que esse bicho vai ficar muito grande? Se ele for ficar gigantesco, eu vou precisar trocar ele de jaula. Olhando aqui no nosso dinopédia, pelo que parece, ele tem 0 anos e ele tem 125 de fome, cara. Tá, ele é uma fêmea e ele é calmo. Talvez não dê problema ele ficar aqui junto dos outros. Enfim, o resto dos nossos dinossauros estão nascendo aqui nas nossas jaulas. E, opa, já teve até um ali que já nasceu, cara. Eita, aparentemente esse aqui vai ficar bem do grande. Diplodocus. Ele é herbívoro. Beleza. Eu acho que ele dá pra gente colocar junto dos nossos braquiossauros. Afinal, eles se parecem muito. Eu acho que eles devem ser até da mesma família, mano. Tá, vem aqui. Vem aqui, cara. Vamos colocar ele aqui junto dos outros. E fecha. Vamos ver se vai dar bom essa família aqui ou não. Aparentemente vai. Inclusive, meu amigo, os nossos braquiossauros estão grandes, hein? 15 anos de idade. Caraca, mano. Eles estão bem grandes. E agora tem um novo dinozinho aqui pra ficar com eles. E antes de eu continuar fazendo as jaulas dos nossos dinossauros, eu vou pegar aqui mais 12 espécies diferentes pra gente começar a fazer lá nos nossos analyzers. Então, vamos começar a selecionar alguns. E tá lá, mano. Coloquei todos os dinossauros aqui para serem feitos nos analyzers. E quem que tá correndo aqui do lado? Bom, quem você tá aprontando aí, mano? Colocou um tanto de cultiveiro. Tá ficando louco? É, então, Alexei. Eu comecei a fazer um monte de dinossauro porque eu achei que o nosso parque tá muito pequeno. Aí, fazendo um monte de dinossauro, eu sou obrigado a fazer um monte de jaula, entendeu? Assim, deixando o parque grande. Você vai... Ah lá, deu erro ali um, inclusive. Nossa, virou logo um pig zombie, mano. Eu ia falar que você vai zerar os dinossauros que tem no morro. Ah, Creeper! Eu tô errado também. Creeper! Ih, tem chance de explorar Creeper? Essa aí eu não sabia. Eu também não sabia, não. Tá louco. Deixa eu acabar com ele aqui. Vai lá, quase, quase, quase. Me ajuda aí, Alexei. Me ajuda. Ô, Alexei, de qualquer forma, cara, eu vou fazer um monte de jaula hoje e é... Meu Deus, mais um deu erro, cara. Vamos sair de perto desse lugar. Vamos sair de perto desse lugar. Vamos, vamos. Tá com azar. Então, Alexei, como eu tava dizendo, hoje eu vou fazer um monte de jaula diferente, entendeu? Então, se por acaso você fizer algum dinossauro aí que não tem a jaula e você vê que é parecido com algum dos meus, taca seu dinossauro junto que eles vão ser uma família feliz. Uai, eu tenho um Velociraptor. Será que ele conseguiria ficar em uma jaula com outro dinossauro? Com certeza, cara. Eu vou fazer uma jaula de Velociraptor em breve. Ah, então eu vou colocar o que eu tenho lá, uai. Pronto, resolvido. Então, qualquer coisa, deixa ele numa jaula provisória por enquanto e depois eu levo ele pra lá, pode ser? Ele já tá na provisória. Sabe aquela grandona que eu fiz lá atrás? Ele tá lá por enquanto. Ah, fechou. Então, depois a gente dá um jeito e leva ele pra nova. Fechado, então. Valeu, vai me ajudar muito com isso aí, viu? É nóis, Alexei. Agora eu vou continuar fazendo os meus dinossinhos nascerem. Tomara que você tenha sorte agora. Espero que sim, cara. E se liga só nisso aqui, cara. Eu vi que todos os nossos dinossos estão prontos para nascer. Porém, infelizmente, quase todos os nossos dinossauros que nasceram são territoriais. Significa, então, que eu preciso fazer uma jaula pra cada um deles. Então, meio que chegou a hora de começar a dar uma de Bob Construtor. Eu vou ter que fazer várias jaulas diferentes pros nossos dinossauros. E eu vou tentar fazer um design padrão pra todas elas, pra facilitar pra mim, né? Porque senão eu vou ter que ficar fazendo várias construções diferentes. E eu vou tentar fazer o mesmo padrão pra todas as jaulas. Pra assim deixar o nosso parque bem bonito, cara. Eu tô ansioso pro momento que todas as jaulas estiverem prontas. E muito bem, finalmente a nossa jaula está pronta. E essa aqui vai ser a base pra todas as jaulas. E olha o Gabuga. Uou! E aí, Goten? Que que é isso aqui? Uma bola de futebol, mano? Ô, respeita aí a jaula, cara. É que literalmente, Goten, aqui eu vou colocar um dinossauro. Inclusive, vem aqui comigo, cara. Vem, me acompanha, me acompanha. Cara, calma aí que eu tô morrendo de fome. Preciso comer uma carninha antes de ir pra ir, né? Eu tenho pão aqui, você quer? Não, e inclusive eu tenho pão também. Não sei porque eu tô viajando comendo carne. Bom, de qualquer maneira, Goten, o primeiro dinossauro que eu vou pegar pra colocar aí vai ser esse carinha aqui. Só que eu acho que ele voa, mano. Que que é isso? Eu não sei muito bem, parece uma galinha. Ele tem asa, ele tem asa. É um daino chius. Cara, olha que legal. Ele tá em cima da bola, mordendo a bola. Exatamente, eu tô achando que esse bicho voa. Eu não vou colocar ele não, Goten. Chega aqui, vamos colocar outro, mano. Ó, na verdade, faz um teste aqui, porque se você tirar a bola e ele ficar voando ali dentro, ele voa. Se ele não voar ali dentro, ele não voa. Faz o teste aí, Goten, que eu vou levar esse aqui pra lá então já, por enquanto. Esse aí é qual? Esse aqui, mano, é que eu tô com medo de colocar ele no chão, ele sai correndo. Vamos colocar ele lá na jaula, a gente já descobre junto. Então não coloca na jaula dos pterodáquilos, senão ele tá frito, hein? Ih, tá mesmo. Abre aqui a porta pra mim. Vou abrir a porta pra você. Cara, eu fiquei curioso, porque, mano, a jaula dos pterodáquilos, você percebeu que tá um caos? Tá um... Meu Deus, tá muito um caos, cara. Enfim, ele é um alossossauro. Aloss... É, alossauro. Bom, agora ela tem aqui a regiãozinha dela. Só que, Goten, esse daqui é apenas um dos primeiros dinossauros que eu vou fazer hoje. Ainda tem um monte pra fazer, cara. Então... Meu amigo! Eu preciso espalhar a jaula pra tudo que é canto agora. Depois a gente conversa, tá bom? Tá bom, cara. Inclusive, eu também vou fazer uma jaula agora bem complicadinha. Então, tchau! Falou, Goten. Bom, eu preciso fazer mais jaulas, cara. Afinal, tem mais muito dinossauro esperando as jaulas ficarem prontas. Tem muito dinossauro mesmo, cara. Muito mesmo. E depois de um tempinho construindo, olha a diferença do nosso parque de dinossauros. Agora sim, tá parecendo realmente um parque lotado de jaulas. E agora a única coisa que eu vou precisar fazer é transportar os nossos dinossauros até as suas novas jaulas. Então, simbora, amigão, que eu vou te levar pra você conhecer a sua nova casa. Que já vai ser logo essa aqui, mano. Já tá bem próxima. Então, vem aqui, amigão. E tá na hora de você conhecer o local onde você vai morar, que é aqui, cara. Deixa eu deixar uma bolinha aqui já com você e fecha a porta. Espero que você curta. Vamos pegar aqui o próximo. Vem pro colo do pai e vamos te levar pra sua nova jaula. Você vai ficar aqui, cara. Espero que você curta. É, eu acho que ele curtiu. Ele já começou a comer todos os matos. Esse dinossauro tá que legal, mano. É da Fossauros. Que maneiro. Gostei dele. Mas, enfim. Espero que você curta essa nova jaula. E olha só, cara. Que bonitinho ele ali na nova jaula dele, cara. Gostei. O próximo vai ser você, amigão. Vem no colo do pai que eu tenho que te levar pra sua jaula nova. Então, fica aqui, amigão. Esse aqui é um Dilophosaurus. E ele já tá com dois anos de idade e ele é carnívoro. Amigão, já que você tá com um pouco de fome, já fica aqui, ó. E come à vontade, cara. Aproveita essa nova casinha. E por acaso vocês se lembram dos primeiros dinossauros que fizemos? A gente tinha colocado eles aqui do lado da nossa casa inicial. E eu não coloquei eles em nenhuma jaula até agora. Eu vou mudar isso agora mesmo, parceiro. Esse aqui é gigante, mano. Draissauros. Meu Deus, cara. Vem comigo, amigão, que eu preciso te levar pra alguma das suas novas jaulas. Eu só não sei qual que pode ser. Eu acho que talvez essa aqui do lado. É, dá pra ser aqui. Então, abre aqui a porta. Vem aqui no meu colo, amigão. E fica aqui. Pô, esse aqui já tá grandão, né? Deixa eu ver quantos anos ele tem. Três anos. Caraca, ele já tá gigante. Mas o próximo vai ser esse outro, que eu também já tinha feito. O citipat, mano. A gente tem que colocar ele em alguma jaula. Se eu não estiver enganado, o Alexei deve ter algum citipat. Eu tô achando que esses dois são da mesma raça. É a chiquinha. Tá, eu vou colocar aqui e vamos descobrir. Aparentemente eles são. Dá pros dois conviverem. Deixa eu confirmar. Omnívora, é territorial e é fêmea. Vamos ver o outro aqui. Omínóvoro, territorial e fêmea. É, eu acho que é a mesma coisa, mano. Dá pra deixar os dois juntos. E agora só ficou faltando você, amigão. Ele já tá com dois anos, cara. O problema é que eu tô com medo desse bichinho voar. De qualquer forma, vem no meu colo. Eu vou te deixar nessa jaula aqui. Cara, por favor, que você não voe. Eu acho que ele não vai voar, mano. Espero que não, pelo menos. De qualquer modo, vou deixar uma bolinha aqui. Ele escala, ele escala. Nossa, ele fugiu. Eu sabia, cara. Eu preciso de uma jaula com teto pra esse bicho. Ele voltou lá pra dentro. Você tá me enganando, né, cara? Quer saber? Eu vou fazer um telhado aqui nessa jaula aqui mesmo. Você vai ficar por aqui. E olha só, cara. Agora sim, eu duvido que ele fuja. Fiz um telhadão na jaula dele. Quero ver, amigão. Quero ver você fugir daí. De qualquer jeito, tá na hora de a gente fazer mais alguns dinosinhos nascerem. Então vamos começar a coletar todos os ovos aqui de dentro, meus parceiros. E agora eu vou começar a colocar eles pra nascerem. Meu Deus, olha o tamanho desse ovo. Que minúsculo. E olha só, coloquei todos os nossos dinosinhos para nascerem. Eu tive que fazer até mais algumas jaulas provisórias aqui. Uma coisa que eu percebi é que a gente tem alguns dinossauros aquáticos que eu nem sabia, mano. Tipo esse aqui que corre rápido pra caramba e parece um jacaré. Tem um ali que também é bem do bizarro. E esse último, que é um alligator, mano. Vocês tem noção que tem um alligator aqui dentro? Fora também, obviamente, de todos esses outros dinossauros que estão aqui. Tá, chegou a hora de começar a colocar eles nas jaulas. Esse primeiro aqui parece um jacaré, mano. Ele é carnívoro e é um sarcosuchus. Beleza. Ele parece muito um jacaré, então eu vou tentar levar ele pra uma área que tem algum laguinho. Como, por exemplo, essa jaula aqui, ó. Tem um laguinho que eu acho que ele vai gostar. Já ataquei ele na água ali. E aparentemente ele gostou mesmo. Olha que bonitinho. Espero que você seja feliz aqui nessa área, cara. Inclusive, deixa eu deixar uma bolinha aqui com ele. Pra ele poder brincar quando ele quiser. E olha só que bonitinho. Ele já jogou a bolinha na água. Ih, meu Deus. Ele voltou pra água. É, eu acho que ele gostou dali. Enfim, tá na hora de levar o próximo pra sua jaula. Um ornitolestes. Beleza. E como eu já tô acostumado, ele é territorial. Beleza, cara. Todos os dinossauros são territoriais, cara. Que droga. Tá bom, amigão. Você vai ficar aqui. Eu sinceramente espero que você curta essa jaula. É, ele é carnívoro, então ele não vai comer esse mato. Mas pelo menos aqui no feeder tem bastante comida pra ele. Inclusive, deixa eu colocar uma bolinha aqui. Que aí ele pode ficar brincando. Enfim, vamos pro próximo. O que que é isso aqui, cara? Compsognathus. Ele é carnívoro e tímido. Talvez ele não arranje encrenca com qualquer um, não. Dependendo, dá pra mim colocar ele na mesma jaula que algum outro tipo de dinossauro. Como, por exemplo, o jacaré. Será que os dois vão brigar se a gente deixar eles dois juntos? Deixa eu fazer o teste, mano. Ó, tá um do ladinho do outro aqui. E até então nada de briga. Vou deixar até um do lado do outro, literalmente. Tá, eles não tão brigando, aparentemente. É, eu acho que deu bom. O próximo é um ceratossauros. Cara, se duvidar, eu já tenho um ceratossauros com uma jaula pronta. Eu vou conferir. Eu só preciso confirmar se esse aqui é um ceratossauros também. É, pelo visto é. Então dá pra deixar os dois juntos. Bom, amigão, essa sua jaula é bem grande. Espero que você aproveite aqui junto com esse outro que tá batendo a cabeça. Meu Deus. O próximo é simplesmente um passarinhozinho pequenininho. Que, inclusive, já temos um desse aqui no nosso parque, cara. E ele tá junto dos nossos brachiosauros. Então vamos entrar aqui junto da onde tá os brachiosauros. Pra gente deixar esse passarinhozinho aqui, ó. Boa. Inclusive, onde que foi parar aquele pequenininho também que tava aqui, cara? Deve tá perdido por aí, em algum canto. Enfim, o próximo é esse estegossauros. Ele é herbívoro e territorial. Beleza. Então ele não pode ficar junto de outros tipos de dinossauros. O lado bom é que o Goten, pelo visto, já tem alguns estegossauros. Então dá pra gente deixar todo mundo junto aqui. Já que são todos da mesma família, né? E pelo visto ele já se enturmou. Afinal, tem um monte de estegossauros aqui. Vamos descobrir quem vai ser o próximo a receber uma nova jaula. Vai ser um Galimimus. É, Galimimus. Bom, se duvidar, alguém deve ter algum desses aqui. Eu não sei. Eu vou conferir. Pelo visto eu tava errado. Mas acredito eu que eu possa deixar esse nosso dinozinho junto desses outros. Ai, não pode não. Não pode, não pode, não pode. Volta. Meu Deus, quase que ele derrota o nosso outro dinozinho, mano. Coitado. Pelo visto eu vou ter que deixar você sozinho, né, cara? Você é bem do bravinho, hein? E tá na hora de irmos pro próximo. E simplesmente é um Velociraptor. Caraca! Eu tinha conversado sobre os Velociraptors agora há pouco com o Alexei. E tinha dito que eu ia fazer uma jaula pra eles. Já que já temos aqui dois Velociraptors no nosso parque. Inclusive, eu vou deixar ele aqui por enquanto. E daqui a pouquinho eu venho buscar ele. Quando uma jaula especial pros Velociraptors estiver pronta. Por enquanto eu vou focar em dar uma casa ainda pra esses outros dinossauros que não tem jaula. Esse aqui é um Edaphosaurus. E como eu tinha imaginado, eu já tenho um desse. Inclusive, agora vão ter dois, né? Bom, eu espero que vocês aproveitem a jaula de vocês juntos. Meu Deus, eles estão aproveitando. O próximo vai ser esse aqui. Um Spinosauro. Meu Deus! Cara, esse Spinosauro aqui, ele é boladão. E inclusive, ele deu muita sorte. Porque eu vi o Goten hoje cedo fazendo essa jaula aqui. E olha isso aqui, cara. Tem uma família gigante de Spinosauros ali dentro. Vai ser mais um aqui junto dessa família, né? Vamos colocar ele aqui, ó. Calma, abre a porta. Vem no colo. Entra aqui junto dos outros Spinosauros. E boa. Cara, olha isso aqui. Agora ele vai ser feliz junto desses outros Spinosauros. Agora mesmo eu vou começar a fazer a jaula dos Velociraptors. Mas eu queria mostrar pra vocês os nossos Tricerátopos. Eles estão muito grandes. Olha o tamanho que esses bichos estão, mano. Pelo amor de Deus, eles ficaram enormes. Enfim, preciso fazer uma jaula pros nossos Velociraptors agora mesmo. Porque eles estão todos lá na jaula do Alexei. E se eu não estiver enganado, o Alexei tá pretendendo usar aquela jaula pra alguma coisa. Então eu preciso transportar eles pra uma nova jaula urgentemente. E olha só. Acabou que eu nem precisei fazer outra jaula. Já tinha uma aqui sobrando. Então eu deixei ele aqui. Ih, calma aí. O meu Velociraptor fugiu? Ele fugiu. Ô, seu pilantra. Ah, não. Eu vou ter que colocar um teto nesse negócio, mano. Senão eles vão ficar fugindo. Prontinho, cara. Eu coloquei só um meio teto aqui. Só um bloquinho assim. Só pra ele não escalar mesmo. Porque esse bicho aqui é pilantrinha. Ele foge se não prestar atenção, cara. Mas assim, eu acho que ele não vai fugir, não. Pelo menos assim eu espero, né? Bem, eu finalmente terminei de fazer todos os aquários. Cara, eu fiz exatamente três porque são três dinossauros. E vai saber que esses bichos aqui é territorial, né? Tá, vamos pegar o primeiro, então. E já coloco ele aqui no primeiro aquário. E não sei, mano. Algo me disse que esse dinossauro aqui ficaria bem com outros tranquilamente. Ele só fica voandinho ali, de boinha. Tá levando dano, bichinho. Que? Ele foi de base. Eu acho que ele não era aquático, mano. Não acredito, cara. Eu coloquei logo um bicho que não era aquático dentro de um lugar pra nadar. Meu Deus, eu vacilei. De qualquer modo, esses aqui são aquáticos. Não é possível. Então vamos colocar o primeiro aqui nesse aquário. E aparentemente esse gostou. Ele não vai levar dano, eu acho. Bom, ele tá se divertindo ali com as bolhas. Eu acho que ele não vai levar dano, não. O próximo que eu vou colocar vai ser esse alligator aqui. E boa, pelo visto deu certo. Ele ficou aqui dentro do aquário dele. Bom, pelo que parece ele gostou também. Eu espero que sim. Infelizmente o último aquário vai ficar vazio. Já que sem querer eu acabei derrotando um dos dinossauros. Mas com isso, eu queria dizer que o nosso desafio de fazer 24 novos dinossauros em 24 horas foi concluído com sucesso. Eu só acho que eu fiquei devendo aí na parte de fazer a parte de dentro das jaulas. Mas eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Só antes eu queria dar uma olhada em como tá o nosso mosasauro, mano. Meu Deus, olha o tamanho que esse bicho tá. Ele ficou gigante. Quantos anos que ele já tem? Deixa eu dar uma olhada. Ô, bichinho, vem aqui. Ele tá com 5 anos. Meu Deus, ele já tá desse tamanho todo. Meu amigo, quando esse bicho estiver grande de verdade, vocês vão ver. Enfim, de qualquer modo, a partir de agora começa a minha nova missão. Decorar todas essas novas jaulas que fizemos. Afinal, se eu só deixar a jaula toda largada, é óbvio que os dinossauros não vão se adaptar bem, né?